Para você que procura um instrumento bom, barato, com uma boa qualidade e já sai daqui reguladinho para você tocar a viola caipira, aí acompanha o Afonso Vila Sante no Salão das Violas, aqui uma boa opção, viola gianine raiz. Comprei essa viola, chegou até mim, aqui eu faço um procedimento de melhorias nela, para que facilite a sua vida no mundo da viola caipira. O que eu faço para que esse instrumento fique melhor? Vem cá, eu vou te mostrar. Então, quando a viola vem da fábrica, quais são os problemas que o aluno pode enfrentar se ele não fizer, por exemplo, uma regulagem na viola? Primeiramente, a altura de corda, ela vem com as cordas muito altas, esse é o primeiro passo. Depois aqui nós temos o espaçamento de cordas, isso também é um segundo passo. Elas vêm muito grudadas as cordas aqui, elas vêm muito como 10 cordas e não como 5 pares. Aqui essa reguladinha que você já fez, por exemplo, já está bem mais fechadinho os pares, né? Já está bem mais fechadinho. E aqui o fechadinho, tanto aqui na pestana, quanto aqui no rastilho. Fica bem mais fácil de tocar. Isso. Outro detalhe, a gente faz o alinhamento do braço. Para se fazer o alinhamento do braço, é interessante que a gente remova todos os trastes, Nivele a madeira primeiramente, primeiro a madeira, volta aqui colocando todos os trastes novos. Detalhe, um traste mais largo do que o original, porque o original, ele é um pouco fino. Olha o comparativo aqui de um com o outro. É nítido, né? É, ele é bem fininho. Bem fininho, esse é bem mais robusto. É um traste de guitarra jumbo. Isso facilita muito. Uma coisa que facilita, eu coloco as marcações. É verdade, as bolinhas, né? Naquele original não tem bolinha. Essa aqui não tem bolinha, tá? É um gosto pessoal. Algumas pessoas gostam, outras não. Então eu já coloco as marcações. Ajuda muito. Eu faço a troca do cavalete, porque o cavalete nesse distanciamento, a afinação não fica tão boa. Então eu já faço um cavalete novo, onde eu faço as correções da afinação. Detalhe, também já faço o cavalete parafusado. E em alguns casos até personalizo o instrumento. Esse parafuso é para não descolar o cavalete? É. As violas são famosas por descolar o cavalete, né? A viola geralmente tem um grande problema de descolar o cavalete, porque é muita pressão, né? Então quando eu já removo esse cavalete, eu já coloco um novo, já parafusando ele, e ele é até um pouquinho mais árduo do que o original, tá? Dá mais sustentabilidade. Alguns casos também, quando se pedem, já coloco a captação. Já vai com uma captação. Já está com uma captação. Fishman, está conseguindo ver ali dentro? Estou. Olha o captadorzinho. Agora essa viola é elétrica, então. Essa viola já é elétrica e tem uma excelente captação. É aquela que não se corta o instrumento. Ah, é? Não fura, né? Não fura o instrumento. E aí tem alguns detalhes que a gente corrige também, já em questão de estética. Faz aqui um cavalete personalizado, com esconder nas bolinhas. Está vendo? É um cavalete que a passagem das cordas é mais fácil, porque tem um ângulo aqui. E sem dizer que o instrumento depois fica com as cordas bem baixinhas, bem macio de tocar. Isso é o principal. Para quem vai fazer pestana, né? Nossa, para quem faz pestana muda completamente. Fica com uma boa sonoridade, porque a viola é boa de som, devido ao tampo maciço. E também uma boa afinação e uma boa tocabilidade. Agora a décima segunda. Ó. Ó, perfeito. A corda assim. Afinada. Ó. Ó. Entendeu? Entendeu? Agora a corda só sustenida. Ela está afinando. Perfeito. Ó. Ó. Zerado. Olha, na décima segunda, bater perfeito. E o som? Ó. Vamos ver que é os acordes aqui invertidos. Mi. Ó o Mi. Afinado. Ó o Mi. Ó a afinação. Afinado. Agora toca um... Toca um navalho na carne aí pra nós. Com essa viola de canhoteiro aí. Difícil, hein? Dá pra bater o pagode. É, tem que sair, hein? É bom, bom. Tá bom. Então, pessoal, em vez de você comprar uma Giannini VS Raiz, que já é uma boa viola, né? Que vai chegar na sua casa desregulada com todas essas questões, né? Da micro afinação. Aí você vai mandar aqui pro Bola pra ele regular. Vai pagar a regulagem, depois vai voltar pra você. Você já compra direto dele. Exatamente. Já regulada. O Bola já... Já economiza o frete, né? Porque aí o frete já pode sair daqui da minha casa, direto pra sua. Como que a pessoa faz pra adquirir uma Giannini VS Raiz com você, regulada, pronta entrega? Pode me chamar no WhatsApp aí, ó. Né? Você vai deixar nos cards aí o telefone, né? Deixa, deixa na descrição, não... Isso. Na descrição aí, deixa aí. Aí o pessoal pode entrar em contato comigo que eu faço todo o trâmite de comprar, regular e enviar. Fica mais fácil. Essa ideia a gente teve pra poder atender aí o máximo de pessoas que procuram um instrumento rápido. Porque luthier demora pra fazer. É oito meses, um ano pra fazer. Então pra ir suprir a necessidade de vocês, tá aqui uma boa opção. Tá bom? E a pergunta que o pessoal vai fazer de monte. Quanto que é? Quanto custa esse serviço? Qual que é a faixa de preços? Tem um valor definido? Aproximadamente mil reais pra fazer toda a parte de regulagem. Mais o valor do instrumento. Então vamos dizer que o total disso aqui, uns dois mil. Hoje você não compra uma viola de luthier por dois mil regulada de jeito nenhum. Passa, é cinco, seis, sete, oito, dez mil, dependendo do luthier. Então pra você que quer começar com uma opção barato e bom, tá aqui ó. Detalhe, esse procedimento pode ser feito em outras violas também. Se quiser mandar pra mim aqui, eu faço a regular e sem problema nenhum. Então é a disposição pra ajudar vocês, tá bom? E ó pessoal, que tá aí querendo começar no Salão das Violas, tá querendo comprar a sua primeira viola. Essa aqui é uma viola que eu já indicava fazia muito tempo pros meus alunos, né? Essa VS. Uma viola que tem um bom som, tem um tampo maciço. Só que agora ela tá melhor ainda, porque ela já vem regulada. Então realmente esse é o instrumento que eu indicaria pra você começar. Uma VS regulada pelo bola. Então entra em contato com bola e já encomenda a sua VS regulada, pronta entrega. Tamo aí, obrigado. Acompanha a gente no canal aí pessoal, se inscreve e dá aquela força. Valeu, abraço. Abração, falou.